São soluções porcas, porcas, já viu o porco, a porcaria que o porco faz é bonitinho, os filhotinhos são bonitinhos, limpinhos, mas ele se refestela na lama, é uma sujeira do cacete, no meu lugar que ele faz cocô, ele deita, se rola, é um bicho sujo com a porra, mas então a solução de porca, porca nos amplificadores de áudio, geralmente está baseada na necessidade ou interesse do fabricante de reduzir os custos ao extremo, ao extremo, ao extremo. Porque quando ele coloca crowbar, quando eu coloco fusível, por exemplo, você está entendendo, porque eu também sou fabricante, fabricante, quando ele coloca V-limiter, ou seja, qualquer tipo de dispositivo limitador, ele está fazendo isso porque o transitor pode queimar e pode detonar o seu alto-falante, está certo? O certo é você colocar transistores, tais quais, e que impotência é tal, que eles aguentem a eventualidade de um curto. O que seria um curto? Veja bem, um DX. No DX, você tem mais e menos 35 volts, não é isso? Tem mais e menos 35 volts, mais e menos 42 em 8 ohms, vamos supor que esses mais e menos 42, o 42 positivo, entre curto e o NPN, é o que fica na parte de cima. Aí ele vai drenar todos os mais 42 volts através da bobina do alto-falante. A bobina do alto-falante vai passar 42 volts por 8, 5 amperes. Se essa bobina do alto-falante não aguentar 5 amperes, o alto-falante queima. Mas logo em seguida, o fusível, que é de 3 amperes, é de 1,5 amperes, haverá de queimar muito antes de passar os 5 amperes inteiros dentro do alto-falante. O fusível haverá de derreter antes. Mas suponhentamos que o fusível seja xing-ling e que não tenha realmente o limite de queima que está especificado na carcaça dele. Suponha que esse fusível, que é de 1,5 amperes, na verdade, o chinês se enganou e é 15 amperes. Bom, os 42 volts, quando passam pela bobina do alto-falante de 8 ohms, vai dar 4 amperes. Então você fabrica, você utiliza na sua fabricação um determinado transitor, NPN, ao lado de cima, que está queimando, que entra em curto, para que ele não entre em curto, ou seja, que ele seja capaz de aguentar a pancada, a dissipação da potência e tudo, para que ele não entre em curto. E se eventualmente você fizer um curto na saída, por algum engano, o fusível deverá abrir. E se o fusível não abrir, é bom que você use um transitor possante suficiente, que tolere corrente e potência, corrente e tensão suficiente para aguentar essa pancada. Essa é a situação ideal e menos porca. Essa solução nem sempre é atingida, porque eventualmente, por exemplo, eu estou usando um par. Eventualmente eu tenho que colocar dois pares, é por isso que eu pensei em um novo modelo, para ele ser indestrutível, você entendeu? Eu pensei em um novo modelo. Mas isso dependeria de vocês financiarem, comprando o Clássico e daqui a 2019 lançaria um modelo indestrutível, a prova de qualquer animalesca, a prova de troglodita, um abraço. Mas já é bastante forte o DX, você viu que ninguém acabou de queimar, né? E aí E aí E aí